Eu me lembro como eu quero hoje Eu me lembro como eu quero hoje Eu me lembro como eu quero hoje Agora eu quero hoje Eu te lie o meu amor Você mostrava, mostrava, escreve Para mim, eu me lembro Eu vou te sentir que eu vou mostrar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL